O brasileiro Charles do Bronx voltou a vencer depois da sua derrota para Islã Mahashev, dessa vez nocauteando Bini Dariush, um dos melhores lutadores do mundo, ainda no primeiro round. Eu vou te contar como é que foi essa luta antes, eu peço que se inscreva se ainda não for inscrito, vai deixando o like aí pra dar aquela moral, aciona o sino da notificação, compartilha o vídeo com a galera, deixa seu comentário aqui sobre o que você achou na apresentação do Charlinho, e bora lá. Bom, vamos resumir aqui, porque a luta terminou no primeiro round e sempre daquele jeito. Charles do Bronx é o maior rock boboa da história do MMA. Ele sempre tem que começar perdendo e virar o jogo, pra deixar a gente com aquela emoção, com o coração querendo sair pela boca. E nessa luta não foi diferente. Bini Dariush começou dominando o primeiro round, levou a luta pra baixo, como no vídeo de pré-vento eu tinha dito, que ele faria, levou a luta pra baixo, o Dariush conseguiu dominar no solo, Charles até tentou buscar a chave de tornozelo, sem sucesso, o Dariush voltou a dominar, faltando cerca de um minuto e meio, o Charles do Bronx conseguiu se desvencilhar, levantou, e aí meu amigo, o Dariush passou a virar o passageiro da agonia. Charles acertou um chute alto no rosto do Dariush, que deu uma balançada de leve, não foi aquela balançada muito pesada não, mas balançou. E aí o Charles sentiu aquele gosto de sangue, o que ele fez? Partiu pra cima com o jab direto e acertou um cruzado, que fez com que o Dariush desabasse. O Dariush desabou, tentou buscar a luta de solo ainda, Charles ensaiou o mata-leão, não conseguiu, porque o Dariush tem um jiu-jitsu muito safo, conseguiu sair ali da posição, mas aí meu amigo, o Charles do Bronx ficou por cima, e ele é muito agressivo, ele é o peso leve mais agressivo do mundo, no pau-a-pau ali, com o Jesse Gate e o Dusty Poirier. Não tem pra onde correr, você ficou em posição de desvantagem contra o Charles do Bronx, você será nocauteado ou finalizado, não dá pra ser diferente. E dito e certo, o Charles do Bronx precisou de um pouquinho de tempo só, de dominância, para, no grande apalde, nocautear um dos melhores pesos leves do mundo. Que pena pro Dariush, que vinha numa sequência muito boa, e de novo bate na trave, não vai conseguir disputar o cinturão, e muito bom para o Charles e para nós brasileiros, que vamos vê-lo de novo aí, agora a revanche contra o Iza Mahashev. Não tem outra luta, ele tem que lutar contra o Mahashev. A luta do russo contra o Alexander Volkanovski 2 não faz sentido nenhum nesse exato momento. Então, muito provavelmente teremos o Iza Mahashev contra o Charles do Bronx 2, e eu espero que o brasileiro venha com a mentalidade totalmente mudada. E foi o que pareceu hoje, apesar dele ter sido dominado, nos momentos em que a luta ficou em pé, ele não se expôs como outrora. Ele estava bem precavido, não levou nenhum tipo de atraso na luta em pé, no chão até foi dominado, mas também não se machucou, não ficou muito exposto. Foi um Charles diferente, tinha que ser assim, falei no meu vídeo de pré-evento, que tinha que ser um Charles diferente, senão não venceria. Foi um Charles diferente, um Charles mudado, um Charles que aprendeu com os erros, e é um Charles renovado que agora sim tem chance de vencer o Iza Mahashev.